Em Mogi das Cruzes, no Alto de Ete, uma grande caminhada marcou as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento agora vai ser realizado todo ano e foi bom para reforçar a luta contra um fantasma que voltou a assustar a cidade. A instalação de um lixão. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado com uma caminhada de 3 quilômetros que reuniu 9 mil pessoas pela Avenida Francisco Rodrigues Filho, cruzando o Rio Tietê até o Parque Centenário da Imigração Japonesa. Batizada de Respira Mogi, a caminhada teve a participação de entidades sociais e ambientalistas que seguem na luta contra o aterro sanitário que a construtora Queiroz Galvão insiste em implantar no distrito do Tabuão. A caminhada Respira Mogi agora faz parte do calendário de eventos da cidade, que ganhou até uma marchinha para espantar o fantasma do lixão. Aqui não, aqui não, sai fora, Queiroz Galvão, se você acha que essa obra é legal, faz um lixão no seu quintal. É, você plantaria um lixão no seu quintal?